Agora sim, memória tirada Placa ok, todos os pegs estão no lugar Teremos que fazer a limpeza dessa resina E reprogramar a NAND Então vamos dar sequência no vídeo aqui agora Agora eu vou fazer a correção do erro na Nave Plus aqui, tá? Vou colocar a NAND no socket Dovidamente encaixada Vou checar a NAND como tá Verifique que é uma memória que tem duas partições 16 GB, certo? Ok, já chequei a NAND Agora eu vou fazer a correção do erro Start fix A Nave Plus é uma box muito boa Fácil, prática, não preciso de computador, não preciso de internet Simplesmente faz a correção dos erros em dois toques Muito boa, muito prática Recomendo Ok Já fez o recover da memória E agora eu vou passar ela no software para ver o que vai dar Agora sim amigos aí Erro 4013 corrigido Restaurado o software Passou com sucesso pelo iTunes Eu utilizo esse adaptador Eu utilizo esse adaptador Que é para facilitar o software Consegui jogar o software mais facilmente Caso eu dê algum erro Eu posso tirar a NAND e gravar novamente Não preciso ficar soldando e tirando da placa E aí está Erro 4013 corrigido com sucesso Nave Plus Pro 3000S Muito bom equipamento Certo Agora vou fazer o rebalho na NAND E soldar na placa aí Para finalizar o trabalho Música 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 Música